Hora de falarmos sobre a dengue aqui na região. O número de novos casos prováveis da doença aumentou em 78,5% nesta semana no sul de Minas, conforme novos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. A região segue com uma morte confirmada que aconteceu na cidade de Montebello. O sul de Minas tem agora 4.470 casos prováveis de dengue. Há uma semana, esse número era de 2.504 casos prováveis. Passo segue com uma cidade com mais casos da doença, 622, seguida por Varginha com 467, Areado 402 e Santana do Jacaré com 277 casos prováveis de dengue. Passos e Varginha também são as cidades onde o número de casos prováveis mais aumentou nesta semana, com alta de 268 em Passos e 252 em Varginha. 8h43 atualizando agora os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas, foram registrados 51 casos de dengue em Piuí. Com isso, já são 1.058 casos notificados e 687 casos registrados da doença em 2024. Hoje, há quatro pessoas internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença. Com isso, já são 2.058 casos de dengue em Piuí.